Eu vou destruir todas que estiverem no meu caminho. Nia Jax agora de olho no título do Raw que pertence a Charlotte Flair. Nessa segunda, como responderá a estas ameaças de Nia Jax? E também, vamos ver o que virá a seguir para a dupla Arkeou. Quem será o adversário deles entre essas sete duplas? Em um combate turmoil, Raw segunda no Fox Sports.